Eu assisto muito mesmo, estou falando mesmo, muito, 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 muito. Estou aqui, estou aqui mesmo concentrado. Estou assistindo, anda, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Um like, um like, um like, um like. Um like, um like, um like, um like, um like. pelo menos um like eu esqueço eu esqueço vamos dar vai estamos aqui para o esperem vamos esperem vai sair muito 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 vamos 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 a partir de esta line é um pata Temos que compartilhar muito, muito mesmo, e temos que chegar a mil inscritos para ele, mas nada, não aceito, aceito. Temos que dar muito like, muito. Temos que dar muito like, muito. Temos que dar muito like, muito. Vamos, temos que dar muito, muito, muito like. Anda, podemos começar a fazer uma partida. Posso passar a linha à frente. Vamos lá. 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 E aí 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 E aí